Oi gente, tudo bem? Mais uma semana, mais um vídeo aqui no nosso Vida de Casada TV. Bem, hoje a sugestão é de uma leitora que pediu pra eu poder dar algumas dicas de quais travessas e acessórios que a gente deve ter em casa pra gente receber com facilidade, com tranquilidade, né? Então eu resolvi fazer uma seleção das minhas travessas favoritas, das que eu acho mais práticas e úteis pra ajudar você que tá aí na hora de receber os seus amigos. Vamos lá? A primeira travessa que eu gostaria de mostrar pra vocês é essa. Ela é retangular, né? Ela é bem assim, ela é profunda, tem uma profundidade. E eu acho ela muito legal pra servir o quê? Deixo torradinhas, né? Eu gosto muito de usar ela pra poder colocar alguma coisa que vai ter o molho, alguma carne, alguma coisa assim. Mas geralmente eu gosto muito desse tipo de travessa, retangular ou até mesmo quadrada, mas que não seja muito grande. É pra poder deixar torradinhas, pãezinhos, entendeu? Pão de queijo. Acho super prático na hora de servir, acho que funciona muito bem. Além da primeira que eu mostrei pra vocês, que é mais comprida, eu gosto muito também de ter alguns potinhos nesse estilo. Eu gosto muito desse potinho porque aqui eu coloco qualquer coisa. Coloco amendozinha, coloco umas castanhas, né? Coloco um tiragosto mais simples, posso colocar um chocolate na hora de servir um café. Então eu gosto muito dela porque ela é muito, realmente muito útil. E por ser pequenininha, eu tenho várias dessas e eu coloco cada uma numa ponta da mesa, em um ambiente da minha casa. Então, por exemplo, eu vou servir amendoim, por exemplo. Coloco, pego três potinhos desse e coloco e espalho na casa. Assim os convidados não precisam de ficar pegando e pegando um do outro, pedindo pra passar. Eu acho que funciona super bem por ser pequena e ajudar bastante. Eu também gosto muito, gente, de ter jogos dessa forma. Eu acho bem legal. Eu tenho esse desse tamanho quadrado. Como vocês podem ver, ele tem um detalhe. E eu tenho várias peças que têm esse detalhe. Assim, quando eu crio uma mesa, fica tudo mais ou menos combinado, tudo coordenado. Além do quadrado, eu também tenho esse maior, né? Que aí eu sirvo tudo, gente. Isso daqui dá pra servir petiscos, fazer uma tábua de aperitivos, de frios. Dá pra fazer bastante coisa legal. E o mais interessante aqui é que elas combinam entre si. Acho que funciona bem. Além das duas travessas com o mesmo detalhe, eu também tenho essa boleira. Que ela é do mesmo detalhe. E que eu acho super legal também pra fazer a composição de mesa. Muito ao contrário do que as pessoas pensam, eu não uso só a boleira pra poder servir bolo. Né? Ou alguma torta, alguma coisa assim. Eu uso também pra servir aperitivo. Eu acho que quando você cria uma mesa bem legal, assim, de aperitivo, uma mesa de lanche, fica super interessante você colocar uns salgados mais altos, uns mais baixos. Fica super bonito e isso decora muito, gente. É uma excelente dica e um truque muito legal pra você usar aí na sua casa. Bem, dessas travessas de aperitivo com espaços montados, eu gosto muito dessa pequenininha que eu tenho aqui. Ela é com três espaços e eu acho ela muito prática em que sentido? Eu acho legal porque ela aqui eu posso colocar molho. Por exemplo, assim, vou servir um sanduíche. Aí quero colocar maionese, ketchup e mostarda pro convidado, né? E deixar uma colherzinha pro convidado se servir. Eu acho que fica ótimo. Ou então vou servir o queijo brie, né? E aí eu posso colocar geleia, mel e um azeite ou alguma outra coisa. Ou uma castanha, por exemplo. Que aí cada pessoa prepara o queijo brie do jeito que ela achar melhor. Eu acho ótimo. Esse daqui, ele é pequenininho e assim, me ajuda demais. No sentido de servir temperos, molhos. Eu acho que ajuda muito. Pra você que tem em casa aqui os pratos quadrados, pra você que tem. Eles também, gente, são uma excelente forma de usar pra servir aperitivos em casa. Por que não? Eu acho que assim, você pode ficar com dois em um. E eles funcionam super bem e podem te ajudar bastante. Eu tenho esses modelos vermelhos aqui. Mas eu acho que eles podem ajudar bem na hora de preparar. Pra finalizar o vídeo, eu quero dar aqui três dicas espertas pra você escolher a sua louça perfeita pra receber na sua casa. Dica número um. Opte sempre por louças brancas. Apesar de eu ter louças, como eu mostrei aqui no vídeo, os pratos vermelhos. Eu gosto sempre de comprar louças pra servir aperitivos brancos. Porque elas são neutras e combinam com tudo aí na sua casa. Dica número dois. Perceba bem o tamanho da sua mesa e o tamanho da sua casa. Não adianta nada você querer ter uma travessa enorme com várias divisórias pra poder servir na sua casa. Sendo que a sua mesa e o seu espaço é pequeno. Então tenha acessórios de acordo com o tamanho da sua casa e o tamanho da sua mesa. Né? E a terceira e a última dica é... Vá com calma. Não saia comprando um monte de travessas achando que você vai usar. Tenha noção primeiro da sua necessidade e depois escolha o que é melhor pra você. Eu falo isso porque quando eu casei eu comprei várias coisas e eu tenho as minhas queridinhas que são as que eu uso mais. Bem, é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Se vocês quiserem que eu faça mais posts sobre louças, sobre como servir em casa, como organizar aperitivos. É só vocês falarem aqui nos comentários, tanto do vídeo como aí do blog, que eu vou preparar pra vocês. Um beijo e até a próxima. Mas eu tenho aquela pulseira Pandora que a gente coloca os berloks. Então lá na Disney, passeando em uma das lojas, eu encontrei o berlok.